E aí galera aqui é o Artifano e hoje eu tô aqui só pra gravar um videozinho rápido de ProStart porque eu comprei um microfone novo, eu quero testar ele e eu também tô sem tempo então não vai dar muito tempo de gravar, aí eu tive que formatar meu celular, aí eu tô aqui com o tutorial então o jogo é só um tutorial mesmo porque eu tenho que parar cinco e doze ai 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 bom, eu tô aqui só de bols... só de monitoria, vão ali no canal do Dino e é isso e vai ter o vídeo do unboxing do meu... do meu novo Xbox, tá bom? só esperem que vai chegar deixa eu ver, tá com um minuto, ah vai ser pequenininho, não tem mais dois minutos com o relatório, eu vou conectar aqui na minha conta antiga nem vai dar pra eu jogar direito nossa senhora eu tenho dois minutos é, o microfone de lapela tome, 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 tome toma seu coach chato tutorial muito fácil só que ninguém, ninguém me matou até agora ai, dá pra usar o super de bloo faltam só dois, tá, eu tenho um minuto, dá tempo vamos lá ai, aí mata, eu acho que eu vou pegar esse último aqui, ó toma tá muito fácil pronto, vamos lá vou conectar a minha conta antiga, eu vou cortar pra vocês não verem ela, aí já volto quer saber, eu não tô, eu formatei ainda, eu não tenho Google Play Games, então, vamos finalizar isso aqui então, é isso galera espero que vocês tenham gostado e é nóis falow eu acho que já tá, eu posso ter uma ótima